E este daqui é o mais novo grip para 7.3 e para aqueles que estão começando e ainda nunca ouviram falar do grip eu vou te dizer este daqui é um dos acessórios que você vai mais utilizar e com certeza vai se tornar um dos seus preferidos e porque com ele você consegue não só utilizar uma bateria a bateria padrão da câmera mas você consegue estar utilizando duas baterias nele ou seja você dobra a capacidade de energia da sua câmera você pode estar até pensando mas esse equipamento nem é tão útil assim pois eu posso tirar a bateria que descarregou colocar outra e utilizar normalmente o equipamento só que acontece quando você está no meio de um ensaio fotográfico ou no meio de uma produção audiovisual o quanto mais a sua câmera conseguir aguentar com a bateria isso com certeza vai representar vai representar para você horas de produtividade e aqui você dobra a capacidade da sua câmera então isso é ótimo logo de cara e os usuários de sony vão saber o que eu tô dizendo muitas vezes a sony é conhecida por ter uma pegada não tão boa pelo fato da câmera ser mais slim né uma câmera mais compacta acaba que às vezes fica sobrando um dedo na hora de pegar a câmera para quem tem as mãos mais largas isso às vezes acaba representando um pouco de incômodo na hora de trabalhar mas com o grip você resolve isso na hora assim que você instala o grip pronto agora você já tem uma pegada mais confortável e para você que é fotógrafo ainda tem uma vantagem espetacular com esse grip que é poder fotografar na lateral mas pegando no rendo lateralmente aqui você tem todos os controles desde ligar e desligar a câmera fotografar você tem até mesmo o joystick você tem os botões de ajustes e tem tanto o da eo traseiro quanto o da eo da frente e eu ainda trago uma outra dica muito legal para você que é caso você não tem uma bateria extra você pode estar adquirindo uma das nossas baterias bateria da world view e o carregador duplo e aqui com esse kit de duas baterias extras mais o carregador duplo e o grip você vai dar um aumento do bust na sua capacidade com certeza com certeza isso vai representar um aumento de produtividade para você eu tenho certeza que você curtiu a possibilidade de estar pegando uma sony com mais conforto e ainda tendo o dobro da capacidade de bateria e gostou do grip e do que ele pode trazer de produtividade para você já conhecia o grip se não conhecia deixa aqui um comentário para a gente contando o que você achou e se você curtiu esse produto não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro de mais novidades e produtos como esse até o próximo vídeo valeu